Oi amores! Sim, a cara é de bagaçada, o cabelo também está sujo e horroroso E hoje é dia de que? Série cabelando Vamos a produtinhos bons, baratos e assim, que não precisa de mais nada É shampoo e condicionador bons, que você usou, parece que você fez tratamento, gente É muito top Então, deixa o like, se inscreve no canal, se você está gostando desse assunto cabelístico Aqui no nosso canal, comenta aqui embaixo produtinhos que vocês já usam Que vocês me indicam para estar trazendo aqui para o canal também, tá bom? Então vai ser assim, como é shampoo e condicionador, eu já vou lavar meu cabelo Fazer tudo no chuveiro e volto mostrando para vocês aqui os produtinhos que eu usei E já vamos conversar sobre eles e a potência de cada um, tá? E vamos falar de valores também, tá certo? Então eu vou lá, lavar meu cabelo e já volto para a gente conversar um pouquinho mais Bom, tumores, já lavei o meu cabelo Vou mostrar para vocês os produtos que eu usei e vamos conversar um pouquinho sobre eles, tá? Bom, eu comecei fazendo usando o pré-poo da Murumuru Natura Que é esse daqui, ó, tá vendo? Que já acabou da Natura Ecos Ele é uma reconstrução, uma reconstrução do fio Pré-shampoo, pasta pré-shampoo Que eu não vivo sem esse daqui, meu já acabou, infelizmente Eu acho que se a Natura colocasse esse produto num tubinho de plástico A gente ia conseguir aproveitar muito mais ele, né? Porque tem produto aqui ainda, mas eu não consigo tirar, gente É muito duro, enfim Acabei com ele agora, eu usei ele como pré-shampoo, tá? Antes do shampoo eu coloquei ele Deixei ali uns três minutinhos, que é o tempo de ação dele É um tipo de produto, gente, que faz total diferença no fio No seu cuidado de rotina rápida, sabe? No chuveiro Gente, ele é muito maravilhoso Ele rende demais Esse daqui eu tenho há muitos meses Não sei nem se tem um ano já que eu tenho ele Já faz bastante tempo que eu tenho ele e eu uso sempre Não uso em todas as lavagens, mas sempre que eu vejo que meu cabelo precisa de um cuidadinho a mais Tá ressecado, com ponta dupla E aí eu gosto de usar, fazer um cuidado mais potente E eu sempre uso ele Então é um produto que vale a pena E é rápido, é um produto rápido no chuveiro Então assim, dá total diferença E é um produtinho só, né? É um tubinho só que você passa um pouquinho ali E dá tudo certo Então eu comecei hoje um tratamento com ele Que eu amo, indico de olhos fechados pra vocês Eu sempre falo dessa linha aqui no canal Linha Murumuru Natura Ecos É uma das melhores linhas da Natura que eu já usei, gente É muito bom Mas esse daqui em especial É um produto que você pode usar com qualquer outro produto depois Com qualquer outro shampoo, qualquer outra máscara Então compensa bastante ter Então eu comecei com ele Depois eu lavei o cabelo e condicionei com essa linha aqui da Natura Soul Que é a linha mais barata aí de cabelinho, né? Da Natura E compensa, gente Que maravilhoso essa linha Essa aqui em especial, né? Que é o shampoo lisos, ondulados e sem químicas Esse daqui que eu uso aqui em casa sou eu E o meu cabelo simplesmente ama Gente, ele deixa o cabelo tão alinhado Pra quem gosta de um cabelo belezinho Ele deixa o cabelo muito alinhado, muito macio Muito maravilhoso, sabe? E também são produtos que rendem muito Esse aqui também Não tem como que eu tenho eles Eu comprei o shampoo grande Porque o shampoo eu uso mais que condicionador, né? Eu lavo o cabelo três vezes Então eu uso sempre mais shampoo Então, gente, é barato É uma linha barata da Natura, tá? Eu vim com esses produtos mais baratinhos Porque eu sei que Natura tem produtos bem caros Isso não é Não tô aqui falando mal Não tô Tô falando na verdade Então eu trouxe esses que são bem contas E um resultado rápido no cabelo E maravilhoso Tanto que aqui, ó O tempo de ação desse condicionador Quer ver, ó Não fala, ó Só fala assim, ó Como usar O condicionador Soul é Desembaraço Plus Desembaraça a vida Podemos comprovar Aplique nos cabelos já lavados Massageie Enche água E fique numa boa Então, assim Ele nem fala, assim Deixe dois, três minutos Porque ele tem uma ação muito rápida Então é um tipo de linha Que você consegue usar ali na correria No chuveiro Coisas práticas Sem muito ninguém Sabe? Sem muito ninguém E o shampoo também é maravilhoso Ele lava muito bem Vou colocar um tantinho aqui no meu braço Pra vocês poderem ver ele Ele é meio transparente Ele lava muito bem, ó Ele é grosso Tá vendo que ele é um shampoo grosso? Ele demora a escorrer Por isso que ele rende bastante Faz bastante espuma Eu adoro ele Porque ele lava bem E rende bem Tá? Esse daqui é o shampoo Vou colocar um pouquinho aqui agora Do condicionador Pra vocês poderem ver Que ele também é um condicionador Não é molengo, ó Tá vendo? Que ele é um condicionador mais concentrado, ó Então com isso ele também rende bem São dois produtos que eu indico pra vocês Assim, gente Top Top Barato Pela qualidade dele Pelo que ele faz no nosso cabelo Eu acho ele bem barato Eu sempre compro shampoo grande, ó Porque rende mais, né? Eu uso mais shampoo Como eu disse pra vocês Então esses dois aqui, ó Essa linha sou Porque a linha é enorme Tem pra todos os tipos Vários tipos de cabelo Esse daqui específico, né? Que é liso ondulado E sem química Fatura 1A2B Tá bom? Ótimo Maravilhoso E aí Eu tenho aqui um protetor térmico Mas eu não gosto muito dele no meu cabelo Gente, não No cabelo das meninas ele se deu super bem Mas no meu ele deu uma ressecada Que é esse daqui, ó Da Natura Lumina Tá vendo? Então assim Eu não vou falar pra vocês Ah, ele é maravilhoso Ele é top Porque no meu cabelo ele não deu muito certo Tentei usar ele por várias e várias vezes Ainda tento Pra te falar a verdade Mas o cabelo fica muito seco, sabe? Fica esquisito Ele não se deu com ele Não sei se é porque O cabelo das meninas tem química Que ele se deu melhor E o meu não tem Então pode ser que por isso, né? Que o cabelo delas se deu melhor Mas fala que ele é pra todos os tipos de cabelo Tá? Não especifica se é pra cabelo com química ou não Fala que é pra todo tipo de cabelo Proteção máxima dos fios contra o calor Acelera o tempo de secagem E ele também mantém a escova ao longo do dia E realmente Essa parte de acelerar o tempo de secagem É muito verdade Ele também rende mais a escova Só que meu cabelo fica esquisito Fica ressecado Fica áspero Não sei explicar pra vocês Então no meu cabelo ele não deu certo Então eu vou estar usando outro produto aqui, tá? Outro defrizante E vou secar meu cabelo E depois a gente vem com a finalização E eu vou estar finalizando depois com um olhinho, tá? O óleo finalizador da linha Patauá Natura Ecos Gente, esse negócio não acaba nunca Eu só tenho esse aqui, né? De finalizador Não tenho mais nenhum outro Acabou todos os meus outros Só tenho esse E cara, olha como rende Faz um tempão que eu tenho ele Ele rende demais, demais Então eu vou finalizar com ele Esse vídeo, tá? Continuem aí Bom, eu vou secar meu cabelo Daqui a pouco eu volto então Pra gente passar esse olhinho E conversar um pouquinho mais Mostrando o resultado Como vocês sabem Eu vou falar aqui de novo Meu cabelo não é um cabelo que tem química Ele não tem química Porém eu faço cronograma capilar nele Já tem quase 10 anos Que eu faço cronograma capilar no meu cabelo E hoje é dia de hidratação Por isso que eu tô usando esses produtos Mas eu sempre seco meu cabelo Com a escova e passo chapinha, tá? A chapinha tem vezes que eu não passo Não passo todo dia também Vamos supor Eu vou fazer chapinha hoje Aí eu não faço mais Eu só faço chapinha quando eu lavar O meu cabelo de novo, tá? E não só essas de Amanhã eu uso de novo Depois de amanhã eu uso de novo chapinha Não, eu acho que isso Detona o fio Então eu faço chapinha hoje Aí eu não faço mais na semana Eu só faço depois Na minha próxima lavagem E é isso Então eu vou lá secar meu cabelo E depois eu volto A gente finalizando com esse olhinho De patauá Eu confesso pra vocês Que eu não gosto tanto do cheiro dele Mas ele é muito bom Porque ele é um óleo bem fininho Não pese o cabelo O cabelo fica soltinho com ele Então é ele que eu tô usando no momento Vou laçar o meu cabelo E já volto Tá bom, queridas? Fica aí Terminei meu cabelo E como sempre Eu amei Muito brilhoso Muito gostoso Esses produtos Eu acho que ele deixa o meu cabelo Esse negócio aqui Deixa o meu cabelo mais encorpado Eu sinto o meu cabelo mais encorpado Mais forte Não sei explicar pra vocês E eu amo, gente Olha que lindo Que brilhoso Passei a chapinha Fiz uns babyliss Pra ele poder ficar mais ondulado Amanhã ele vai estar mais onduladinho E olha Ficou bem brilhoso Bem macio Eu queria que vocês colocassem a mão do meu cabelo Pra vocês verem Como ele ficou macio E eu ainda nem passei O finalizador Nem passei o finalizador, ó Ainda tá sem o finalizador Vou passar agora com vocês E eu gosto dele Como eu disse Ó, eu dou umas três borrifadas Três borrifadas Daí isso daqui Eu gosto desse Finalizador de patauá Porque ele é fininho, né? Você não gosta muito do cheiro dele Tem cheiro de mato, assim, sabe? Cheiro de... Você lembra uma linha que tinha da Natura? Que tinha um cheiro de mato? Eu esqueci, não Acho que era chá verde Era um perfume chá verde É um nome, mas não sei se ainda tem Ele é um perfume bem antigo E esse... Esse olhinho tem esse cheiro Esse perfume de chá verde Olha Como ficou brilhoso Como ficou bonito Gente, é isso Por que eu gosto desses produtos? Porque são produtos que dá pra fazer no chuveiro Aquela coisa rápida Aquela coisa que... E salva o cabelo Sabe? É um produto de chuveiro? É Mas é um produto bom É um produto com bons ativos Sabe? Uma composição boa Uma composição que vai resolver o seu cabelo Ali no chuveiro mesmo Com coisa de 3, no máximo 5 minutos Então, gente É o que a gente precisa, né? É isso que a gente precisa Comenta aí se vocês gostaram do meu cabelo Essa é a nossa rotina de semana Tá muito lindo Muito gostoso Muito macio Todos esses produtos Tem na lojinha da Cintia Multimarca Gente, maravilhosa a loja dela Tem várias promoções Tem várias coisas assim De baseada que ela quer Como vai entrar linha nova Acaba entrando em promoção Então são coisas que vale a pena comprar Né? Aquelas promoções relâmpadas Aquelas coisas que... Tá chegando coisa nova O que é velho Fica em promoção Então compensa ir lá comprar Tá bom? O link da Cintia tá aqui embaixo Os contatos dela Ela pode enviar por correio Ou vocês podem se encontrar com ela Quem é de São Paulo Se encontra com ela Em alguma estação de trens Ou metrô de São Paulo Que ela entrega pra vocês pessoalmente Tá bom? E é isso, minha amiga Essa foi a nossa rotina Com esses produtos Que eu amo Ai, meu Deus Rotina com esses produtinhos Que eu amo E indico pra vocês De olhos fechados Comenta aí se você tem Algum desses produtos Qual, como ficou o cabelo De vocês com eles Se deu certo também Assim como deu no meu Quero fazer um vídeo pra vocês Mostrando como eu seco O meu cabelo Se vocês querem esse vídeo Comenta aqui embaixo Que o próximo vídeo Da nossa série Cabelando Eu faço Mostrando pra vocês Como eu seco o meu cabelo E como eu passo chapinha Pra gente ficar com esses caixinhos Bonitinhos assim Mas isso daqui cai, viu gente Amanhã já não tem mais nenhum Só fica um do lado Vai no meu Instagram Tem bastante vídeo Lá também de rotina De produtinhos Então tem bastante conteúdo Legal de cabelo Então vai lá Deixa um coraçãozinho Na última foto E é isso Um beijo nesse coração E a gente se encontra No próximo vídeo Eu te espero aqui Minha coisa cheirosa Beijão Até lá Tchau Tchau Tchau